Vocês estão falando aí, tocava num boteco e tal, qual que era o boteco de bar que era os mais conhecíssimos, opa, esse aqui, nós temos que tocar ali pra levantar o nome da... Começar do mais antigo, mais antigo é eu, né, fazer o quê? Sou o papai deles lá, mais velho, enfim, lá na Penha tinha um barzinho lá, de um cara que ele era de fora e tinha conhecido pro carioca, Aí ali, aquele sotaque todo, né, de carioca, cara, que são os meninos aí, não sei o quê e tal, tá abrindo a lanchonete ali, fazer um pagodinho, não sei o quê, dessa da minha época, dos grupos de bairro, era o bairro do Carioca, ali na Rua Juiz de Fora, perto do Mercado do Toninho ali, Mercado de São Lucas, conhece ele bem, entre a uma barzinha e a Juiz de Fora, aqui é pedacinho ali, tinha um botequinho ali e eu me lembro, assim, um barzinho mais de expressão no bairro meu ali, era aquele ali que nós tocavamos. Mas era uma área maior, porque pagode, cara, sempre que é pagode, juntava tudo, né? Antigamente não tinha esse negócio de você fechar uma portaria, nem nada não, cara, antigamente... Eles tocavam porque gostavam mesmo. Se tinha uma área, assim, legal, pelo menos na frente do boteco, assim, já dava pra gente montar nossas coisas ali e o pessoal ficava na rua, fechava a rua, fechava a rua, o molecado ficava tudo na rua ali e, olha, diante de outros bairros vinha, né? É, porque o pagode... Do meu bairro, ele tinha pra outros bairros e outros pagodes também, né? O pagode sempre juntou muita galera, né, velho? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, vamos dizer assim, né, o pessoal do periferia sempre foi carente dessas coisas, né? Então, quando tem um negocinho, assim, principalmente do lado de casa, né, onde você pode ir sem pagar nada, só vai lá, toma uma cervejinha, toma um refrigerante, então era isso que a molecada fazia antigamente, né? Isso, mas aí tinha um calvário ou tinha, como é que era? Cara... Porque era tudo aberto, né, velho? Velho, era o seguinte, às vezes combinava um cachezinho, às vezes combinava uma caixinha de cerveja... Às vezes era um cachezinho, um x-musica... É, um x-musica... É, esse x-musica aí eu aprendi com o Leonardo Serra. Eu fazia ali na rotatória, em frente de faculdade ali, tinha um... Eu não lembro o nome do bar que tinha lá na esquina. Do lado, onde era o pão de queijo ali do Marquinhos ali? Na verdade, era onde era o pão de queijo do Marquinhos, na rotatória mesmo ali, ó. E... Como que era o barzinho do Marquinhos? Eu não lembro o nome. Era bem na esquina ali mesmo. Bem na esquina. Aí nós pegava, botava duas mesas lá, uma caixinha de... Uma amplificada, ligava o cavaquinho no cristal, né? Não tinha nem... Não era nem... Era aquele escapitador de parafusar na boca do instrumento, né? É, parafusar. O Soró que tocava. Um abraço pro meu pai de Soró também. Que ele começou junto, depois ele parou, foi por outro cabelo, virou com isso. Ixi, ele, o Breitiova, o Carlos Eduardo... Ixi. Soró, a polícia militar. E nós montava lá e tal, e assim... O Soró que tocava cavaque. Inclusive, o Soró tocou sempre só uma vez. Quando o Pérex saiu, ele chegou a tocar lá um pouquinho, só que não deu certo, não. E aí ele tocava o cavaquinho lá, a caixinha começava a engasgar. Eu não esqueço, até hoje ele dava uma bicuda na caixa de baixo da mesa aqui, ó. Funciona, a lazareta. E era só no gogó, só no gogó. E o Paulo torava. Era toda sexta-feira. E aí eu tocava repito de mão. Mas foi antes deles me limar, né? Aí nós começamos a ter uma caixinha... Não, peraí, a qualidade do som foi melhor. Deixa eu tirar as meninas, porque tá meio desafinado. Aí o Alex trouxe o surdo pandeiro lá de Franca, começou a engrenar o negócio, o cara me limou, pô, sacanagem. O barzinho da minha época, já era o Scala. Já era o Scala lá no Coimbras. De trás da igreja ali do Coimbras. Ele chegou, conheceu lá. Scala. Tem mais um microfone aí? Tinha um bar... O bar Bedim. Descendo a venda da penha ali na esquina. Quando eu era o Bedim, eu fui o Major. Eu ia fazer pagode lá. Eu ia pôr mais um microfone. Pagode lá no ducho, na pós-calda também, se eu chegou a fazer lá. Ah, Bartinim também já tinha chegado. Bartinim. Não, eu cheguei a fazer pagode lá, mas não saí do Bartinim. É, enfim. É, Turpicão. Turpicão, Turpicão. Você falou de... É, igual eu falei. Igual o Thiago perguntou. O que que era o cachê da época? Era uma cachê de cerveja, um biricuticozinho mais forte, um x-musico. Ou 20 por cabeça na época. Às vezes nem isso. Tanto que eu não tenho vergonha de falar não. E o Babu não gosta que fala isso. Primeiro, primeiro... Eu tinha 16 anos de idade. 16 pra 17 anos. O Babu me levou pra tocar lá em Furnas. Fazer um freelance com ele. Primeiro que eu achei que eu ganhei dinheiro em baú foi com o Babu. Ó. Ele falou, ó, menino, tá aqui, ó. Ó, ó. Fica quieto, fica quieto. Vamos curtir a festa. Tô vendo um comentário aqui, nossa amiga Keyla ali. O pai dela mora do lado ali do Scala, né? Isso. Que é muito pagode. Lá no bairro do pai dela também. Tio João, ela falou. Tio João. Isso.